Meu Deus do céu, eu não podia imaginar que coisa horrível fechilão. É, o Danilo é louco. Eu também gostei de acreditar, viu? Maneco. Maneco, meu amigo, eu não sei se você pode me ouvir, mas o Álvaro está aqui e eu preciso que você responda umas perguntas, Maneco. É muito importante, Maneco. Não vai dar, não vai dar, Frei, ele não vai responder. Maneco, Maneco, eu só preciso que você pisque o olho quando a resposta for sim. Você acha que você pode conseguir isso, Maneco? A Madalena está com o Danilo. O Danilo obrigou a Madalena a ir embora com ele. Você foi agredido porque estava ajudando a Madalena a fugir do marido. Está vendo, Álvaro? Está vendo? Está aí a prova. Você acha que um homem nesse estado pode mentir? Mas por que ela não me disse que estava sendo pressionada? Se ela tivesse me contado tudo, isso podia ter sido evitado. É isso que eu não consigo entender. Ela não falou nada, Álvaro. Porque ela estava tentando salvar os seus filhos. Meus filhos? É. O Danilo ficava chantageando ela o tempo todo. Era a vida dos seus filhos em jogo. A Madalena fugiu para salvar os seus filhos, Álvaro. Meu Deus. Então foi isso. É. E não é só a vida dela que estava em jogo, não. Era a minha e a sua também. O Maneco me pediu ajuda. Eu tentei falar com o Danilo, tentei amansar o coração daquele louco, mas foi pior. Então a Madalena e o Maneco resolveram fugir para levar aquele louco para longe de todos nós. Mas eles foram pegos no meio do caminho. E aí está a prova do que aquele louco é capaz. Maneco, onde é que ela está? Para onde foi que esse louco levou a Madalena, Maneco? Tenta responder, Maneco. Faz um esforço. Eu preciso saber onde a Madalena está. Olha, eu sei que é difícil, mas... Ela está correndo perigo de vida, por favor. Uma palavra, Maneco. Alguma coisa, pelo amor de Deus. Para, Álvaro, para. Ele não está em condições de falar assim, só vai piorar o estado dele. Não faz isso. Desculpa, Maneco. Desculpa, eu acho que eu também estou ficando louco. O que eu faço, Frei? Vamos lá fora para a gente conversar. Deixa o Maneco descansar. Vem comigo. Força aí, Colão. Força, confie em Deus. Ele vai ajudar a gente. Força, Maneco. Eu preciso ir atrás da Madalena, Frei. Se o Danilo chegou a ameaçar as crianças, então é porque ele é um louco mesmo. Ela está correndo perigo. É, eu achei que ela devia te contar, contar para os xistos, para a polícia, mas ela estava de mãos atadas. Álvaro, o Danilo planejou tudo muito bem. Qualquer movimento em falso, ele pode... Sei lá, não quero nem pensar, viu? Mas para onde esse maluco pode ter levado a Madalena? E como é que a gente vai fazer para descobrir onde ela está? É, eu já pensei em avisar a polícia, mas eu achei muito perigoso, né, Álvaro? É, ele desequilibrado do jeito que ele é, pode até matar a Madalena se a gente envolver a polícia. É, agora só nos resta esperar e rezar para que o Maneco saia desse estado o mais rápido possível. Mas esperar, esperar, esperar até quando? Antes, Álvaro, ele não estava nem reagindo, agora o quadro dele é bem melhor. Ele vai sair dessa, eu tenho certeza. Ele vai nos ajudar a encontrar a Madalena. Confie em Deus. É só uma questão de tempo. Eu só não sei se a Madalena tem esse tempo. É isso que me deixa apavorado.